São Vicente acolhe até o dia 3 o primeiro Fórum de Saúde Mental da Ilha, uma iniciativa da Delegacia de Saúde que visa debater a situação da saúde mental e colher subsídios para se melhorar a prestação de cuidados. O Delegado de Saúde em São Vicente considera que a Ilha registrou nos últimos anos avanços significativos na organização e na prestação dos cuidados de saúde mental. Elísio Silva alerta com tudo o que há muito por fazer. Por isso, a Delegacia promove nos primeiros três dias de abril um debate multidisciplinar onde, além de se analisar a situação da saúde mental em São Vicente, aquele serviço pretende colher subsídios para melhorar a prestação dos cuidados de saúde mental. O objetivo deste Fórum é demonstrar a nossa organização a nível da atenção primária e secundária, buscando subsídios. A abertura do Fórum decorreu na manhã desta sexta-feira, tendo sido presidida pelo Edil de São Vicente, Augusto Neves, que lembrou aos presentes que a fronteira entre a saúde e a doença mental é muito tênue, daí estar-se perante um problema que deve merecer a atenção de todos. Os problemas de saúde mental constituem a principal causa da incapacidade e uma das principais causas da morbilidade nas nossas sociedades. De facto, as necessidades no âmbito da saúde mental são de tal ordem que exigem respostas atempadas e criativas dos serviços de saúde com o envolvimento de outras estruturas públicas e de instâncias da comunidade no âmbito de uma política nacional clara, dinâmica e adaptada à exigência dos nossos dias. Augusto Neves considera que a sociedade deve estar atenta à exclusão social, à pobreza, ao isolamento e ao consumo do álcool e das drogas, fenómenos responsáveis pelas doenças mentais. O Fórum Saúde Mental, uma responsabilidade de todos, decorre até o dia 3.